Nossa, o menino quase morreu afogado, foi intenso, assim, um desespero, ele achou que não ia conseguir sobreviver, mas foi por causa disso, foi exatamente isso que mudou a vida dele, esse menino chegou pro pai e falou assim, pai, como é que eu faço pra ter sucesso, eu quero ter sucesso, e o pai, coitado, não tinha ali uma vida de bom sucesso, não conseguia ter uma vida plena, não se estabeleceu financeiramente, lutou, lutou, mas não conseguiu fazer isso, e ele disse assim pro filho, filho, eu não sei te dizer como ter sucesso, mas eu conheço uma pessoa que sabe, tem um sábio que mora ali perto do rio, e ele vai ensinar pra você, como você faz pra ter sucesso, o menino foi até esse sábio, e falou assim, olha, eu quero ter sucesso, e o sábio perguntou, você quer mesmo? Quero, quero demais, então entra nesse barco aqui comigo, ele colocou o menino no barco, foi no rio, e aí chegando no meio do rio, pai, eu vou te mostrar como ter sucesso, aí o menino chegou, e agora, me mostra como ter sucesso, aí do nada, esse sábio joga o menino na água, e o menino cai, e a hora que ele tenta levantar, o sábio empurra a cabeça dele, e fica segurando lá embaixo, e ele tentando, 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 quase morrendo, aí o sábio deixa ele levantar, aí porque ele levanta, pega o ar, ele afunda de novo, e fica segurando, 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 e a hora que ele vê que o menino tá lutando pra sair dali, ele deixa o menino levantar, traz o menino pro barco, aí esse menino, você tá louco, seu velho, aí ele falou, se você quase me matou, aí o sábio disse assim, então, quando você quiser sucesso, tiver, quando você buscar o sucesso, como você buscou pelo ar que você queria pra sobreviver, é aí que você vai ter sucesso, então é assim, quem tá, quem quer sucesso, tá disposto a pagar o preço do sucesso, às vezes as pessoas me mandam mensagem, falam assim, falou, ó, você vem pra minha cidade, trazer seu seminário, faz o seminário aqui, eu falo, gente, não dá pra eu ir pra todas as cidades, eu consigo ir nas capitais, nas metrópoles, aí a pessoa quer que eu vá até ela, e eu falo assim pra ela, viu, se você deixar a distância te impedir, qualquer desafio que surgir na tua vida vai te impedir, porque a distância não pode ser um impedimento pra quem quer ter sucesso, quem quer ter sucesso, ela vai até onde o sucesso está, ela pega ônibus, pega avião, viaja, arruma carona, ela dá um jeito, não fica com um ano, empecilhos, o sucesso nunca vai vir até a gente, a gente tem que ir atrás do sucesso, as pessoas querem ter sucesso, elas pagam, elas vão buscar o conhecimento, o aprendizado, elas investem, elas nem que tiveram que vender alguma coisa, fazer um pico, uma renda extra, ela faz pra investir, porque ela sabe que ela vai crescer, que ela vai agir, ela está disposta a pagar o preço do sucesso, de ficar acordado até mais tarde lento, estudando, acordar mais cedo, sabe, ficar finais de semana, a pessoa que quer, então, quando eu quiser sucesso, como o ar que eu respiro, aí sim, agora enquanto eu estiver deixando Netflix, a pizza, o lanche, os gastos desnecessários roubarem o meu dinheiro, porque eu não tenho dinheiro pra fazer um curso, pra investir, sei lá, 100 reais por mês, 200 reais por mês, que seja no curso, mas gasto isso no final de semana, e aí a pessoa não quer pagar esse preço, então, não vai ter sucesso, só vai ter sucesso, quem quiser sucesso no ar, e tiver que pagar o preço, pra conseguir ter isso, então é isso que eu falo pra você, paga o preço de sucesso. Tchau, tchau, tchau.